...pela cidade, pra que a gente possa gritar pelas ruas da nossa cidade que Bolsonaro não é rei do Brasil, do nosso país e se é rei, se no Brasil tem rei, a gente derruba a cadeira do rei e a gente vai pro Brasil, construindo pelas mãos dos estudantes, pelas mãos dos jogos Bolsonaro, queria te dizer, ô Bolsonaro, queria te dizer os estudantes estão na rua e vão derrotar você os estudantes estão na rua e vão derrotar você ô Bolsonaro, queria te dizer, ô Bolsonaro, queria te dizer